Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da recepção calorosa que o Lula recebeu lá em Portugal hoje, cara. Realmente, amigo. Foi vaiado de tudo quanto é jeito, foi vaiado dentro do parlamento, foi vaiado no hotel, foi vaiado fora do parlamento. E ó, eu vou dizer, hein, ele sentiu, ele sentiu. Eu vou mostrar pra vocês. E, gente, obrigado aí aos irmãos portugueses pelo que fizeram, e ó, tá na hora de a gente começar a organizar essas manifestações aqui no Brasil de novo, cara. Não tá dando mais pra aguentar esse governo, não. Então, essa notícia foi sugerida por Pena Eu Só Tenho da Cadeira do Dino, Dieta Pra Gordo É Derbe Vermelho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu hoje? Hoje é o dia 25 de abril, é o dia da Revolução dos Cravos lá em Portugal, um dia muito bonito, né? Quando Portugal, finalmente, eles comemoram que se livraram da ditadura que imperou no país durante muito tempo, né? Então, a primeira coisa que é preciso deixar claro, o Lula não falou na sessão solene do parlamento português, mas não porque ele desistiu, porque ele achou que ia criar polêmica. Não, não foi isso não. Os deputados lá chegaram à conclusão de que não dava pra ele participar dessa sessão solene, porque era justamente uma sessão em homenagem à liberdade, à democracia, e o Lula não se encaixa nisso. Então, o Lula não foi ele que decidiu, porque tem muito jornal aqui no Brasil falando isso, o Globo, o G1, esses jornais a favor do Lula, falando não que o Lula preferiu não criar confusão e não vai discursar na sessão solene do parlamento e coisa e tal, mas não foi isso, ele foi desconvidado mesmo, os parlamentares portugueses desconvidaram o Lula. O PS, que era o Partido Socialista, queria que ele fosse lá discursar nessa sessão solene, os outros partidos não aceitaram. Então, o que eles fizeram? Pra não ficar muito feio pro Lula, eles arrumaram dele fazer um discurso no parlamento antes da sessão solene. Então, foi isso que aconteceu. Ele foi no parlamento antes da sessão solene de comemoração do dia 25 de abril lá em Portugal e mesmo assim foi vaiado, foi muito vaiado e sentiu, tá? Olha só, aqui tá, é lógico, o Globo ia falar isso, né? Ah, não, que Lula é vaiado e aplaudido. Aplaudido por meia dúzia, foi vaiado pela maior parte lá, né? Ah, falou que criticou o extremismo e condenou a invasão da Rússia pela Ucrânia. Já viu como é que é a cara do Lula, né? O Lula, onde ele tá, ele fala uma coisa. Tá lá na China, ele fala a favor da Rússia. Tá em Portugal, ele fala a favor da Ucrânia. Ou seja, o Lula, meu amigo, ele fala qualquer coisa que for conveniente pra ele. Ele tá acostumado com o eleitorado dele, que você pode falar qualquer coisa que o pessoal engole, né? Então, é isso, né? A lógica não tem nenhuma. Enfim, olha aqui a mega manifestação lá do pessoal. Lugar de ladrão é na prisão. Bom, é isso daí. O pessoal xingando, cara. E aqui foi dentro do parlamento também. O pessoal baiano, meu amigo. Esse tapa na mesa é a forma de vaiar e mostrar a foto. Uma urbanidade, uma urbanidade, uma urbanidade, uma cortesia, uma educação que é exigida. Essa oferta, representante do cláusco português. Chega! Doeu, né? Chega de insultos. Doeu, né? Chega de degradarem as instituições. Chega de pôr em vergonha no nome de Portugal. É isso daí. Quem tá botando em vergonha o povo de Portugal é quem chamou esse ladrão pra falar na tribuna lá, né? Enfim, olha a vergonha que tá passando esse pessoal lá. Aqui depois, na saída do hotel, ele foi vaiado também e sentiu. O tratamento que nós recebemos aqui, que tá legal. O tratamento com que a minha delegação... O pessoal tá xingando ele. É uma coisa extraordinária. É só sair, eu quero agradecer ao presidente da Assembleia, ao presidente Marcelo e ao ministro, Ele, não, porque eu tenho que agradecer. E com isso, ele todo preocupado, olhando pra trás, assim, do ombro aqui. E aqui mais o pessoal gravando a manifestação lá. Esse é o apoio. O pessoal contra o Lula. Seu cara é na prisão! Lula, ladrão! Seu cara é na prisão! Lula, ladrão! Muito bom, muito bom mesmo. É, 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 é aqui, ó. O pessoal protestando lá atrás, ó. Fora Lula! Fora Lula! Caramba, hein? Que feio isso. O pessoal aqui tá... A gente vai gravar. Lula, ladrão, o teu lugar é na prisão! Lula, ladrão, o teu lugar é na prisão! Lula, ladrão, o teu lugar é na prisão! Fantástico aqui a coisa. A repórter da CNN preocupada aqui na hora de gravar. A CPVI vai te pegar, ladrão A reporta serene querendo gravar e coisa Tá preocupada com o pessoal gritando contra ele Cadê a picanha? Aí o Dino ainda insultou os parlamentares lá do parlamento europeu Diz que foram vaias por um grupelho que fez vaias ali Não, seu Dino, você tá insultando Quer dizer que você tá visitando um país E você se acha no direito de insultar os parlamentares daquele país Apenas porque eles manifestaram de forma muito clara A contrariedade contra essa pessoa nefasta que é o Lula Ninguém respeita o Lula Não existe possibilidade de haver qualquer respeito pelo Lula No nível nacional ou no nível internacional O Lula é um ladrão condenado Todo mundo sabe disso Nunca ele vai apagar essa coisa Só os malucos lunáticos Que eu não sei por que motivo Acharam que seria alguma coisa positiva O Lula na presidência da república Só esse pessoal maluco aqui Insultando o país em que ele tá viajando Olha que absurdo isso, né? E aqui, ó Lá no parlamento europeu também Além da reclamação de corrupção Porque, vocês sabem, né? Portugal também tem esse tipo de problema por lá, né? O pessoal lá luta muito contra isso também Não é uma coisa, faz corrupção em qualquer governo É uma coisa E também a questão da Ucrânia Que lá em Portugal não há nenhum questionamento Não há nenhuma dúvida sobre o apoio à Ucrânia Mesmo entre o pessoal da direita, o pessoal da esquerda Realmente impressionante Bom, o Eduardo Bolsonaro fez uma coisa positiva Que ele entrou com um requerimento Pra exigir o quanto que foi gasto nessa viagem do Lula a Portugal Com o álcool em um hotel e coisa e tal Temos que saber Quanto é que foi gasto nisso daí? Era necessário mesmo essa comitiva toda pra ir lá Com dois aviões Vinte e dois carros Eu não sei o que lá Era necessário mesmo isso? Mas o que eu tiro de mais bacana nessa história aqui mesmo É que, cara Me deu saudade de ir pra rua gritar Lula ladrão, seu lugar é na prisão Pô, precisamos agitar isso aí, galera Tá ficando feio já Temos que começar a fazer esses protestos novamente Obrigado por assistir o vídeo até o final Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 Clique no botão Seja Membro abaixo Para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal Mais informações sobre o nosso projeto Visite nossos sites indicados na tela Se inscrever no canal E even solucionar o nosso canal Você é precisado Copia Perce